Apoio, Prefeitura Municipal de Santa Luzia, Secretaria Municipal de Esportes, Mercografia, VNH, Media Off, Out of Home, Fest e Eventos, Danúlio Machado Produções e Eventos, Wolf Company e Loudspear, a cervejaria oficial do Verão Fati. Senhoras e senhores, vamos falar com a luta de boxe amador, mandando a criança da categoria Clássica Elite. Agora sim os boxe, são três alunos de três minutos, essa é a previsão. Cominando os alunos, vai no parecer alguém, Luiz Felipe Seda. Luiz Felipe Seda. Carlos Felipe Seda. Vamos lá. Vamos lá. E o seu aniversário do Flávio Primeiro, o atleta de 19 anos de margem, representando as academias, ele só veja aqui para que bloque a cidade de Belo Horizonte. O Flávio Primeiro, o Flávio Primeiro, o Flávio Primeiro. O Flávio Primeiro, o Flávio Primeiro. Flávio Primeiro, Flávio Primeiro. Vai pegar a mão. Bate e sai. Vai sim. Iluminação... Iluminação quatro. Bate essa mão. Quatro. A mão é que tu quer. A mão é que tu quer. Quatro. Fica parado não. Toda vez que ele chegar, toma. Acorda. Não dá pra ele na distância não. Dá pra ele. Oba, vamos embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo, cara. Vai, os cabelos. 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 Olha. Agora. Tá aceitando, cara? Vai, sai, sai. Vamos lá. Vamos lá. Vai, Luiz. Combinação, cara. Tranquilinho. Tem corrente. Pedação. E... gutar. Mais um. Mais um. Mais um para parar. Mais um. Isso. Pega junto. Tá nesse golpe aí, vamos. Vira, cara. Vamos pro leader. Pega junto. Pega junto! Pega junto! Pega junto! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Eu quero continuar, anda! Anda! Uuuuh! Uuuuh! Pega junto! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Um, dois, dois! 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 Segundo round! Segundo round! Uuuuh! Agora o fintibu, vou ver cair! É o que eu te falei! É o que eu te falei! Não vai preparar, não! Vamos levar essa luta! Bora! Toca dois! Prepara! Vamos preparar todos antes! Isso! Ele tem dois até! Pega em cima da punta dele! Vai! Põe a mão agora! Isso! Vai! Isso! É isso aí! Vou pro topo do meio! Com o meio! Com o meio! Com o meio! Ele nas costas! Ele nas costas! Ele nas costas! Deixa aqui! Deixa aqui! Deixa aqui! Aquela combinação agora, hein! Para pra ele! Para pra ele! Para pra ele! Para pra ele! Resposta! Resposta! Bota dois! Resposta! Bota dois! Responde rápido! Um! Um, dois! Afriga! Bota esse gel! Bota esse gel! Bota esse gel! Sai! Sai! Continua! Tira! Abul! Beleza! Fica a mão, palca zoa e pegar na sequência! Isso! Fica a mão, palca zoa e pegada sequência! Deixa no cabeça! Deixa no cabeça ata! só dev voor 8! Sai! Sai! A de say! É isso! Esse é o jogo! De char de say! Deixa na e "... Five ! É aqui! É aqui! É aqui! É aqui! Está aqui! Sai! 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 De novo! De novo! Vou colocar mais! Vou colocar mais! Vou colocar mais! Lança agora, pai! Que bobo! Você tá de coito? Bora! Ei, vou trabalhar agora! Vou trabalhar agora! Tá acertando e vou colocando! Eu não quero a mão dele! Isso! Sai! Sai! Mais um pra mim! Vamos em cima! Boa! Agora vou! Vamos forte, sai! Boa! De novo! Mais um só, cara! Mais um! Deixa mais um! Levanta a mão! Levanta a mão! Sai! Sai! Fechadinho! 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 Fechado e trabalho! Toca um doce! Você tá fugindo, cara! Isso! Não cura não! 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 Um! Dois! Ei! Seis! 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 Dois! Seis! Dois! Dois! Dez! Seis! 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 Abaixa o braço, teu filho! Saia agora! Vem! Por favor! Tem a escada aqui! Sangue! Tudo bem vem cá Vem! Cuidado com os caras Senhor! Estou certo! Não tem de nada, não vai perder É isso aí Vox! 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 Sai! Vox! 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 would in in A CIDADE NO BRASIL 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 Não desiste, não desiste, fora Luís! Coração, meu irmão, fora Luís! Levanta essa mão! 10 segundos! Não desiste agora! Não desiste, meu irmão! Fora Luís! Palmeiras, vai dar um passo na frente! Não desiste agora! Não desiste agora! Não desiste agora! Não desiste agora! Muito bem, senhoras e senhores! Somos só o resultado oficial deste jogarte! Após três aulas de três minutos, os vídeos concluaram a vitória por decisão humana do fórum azul, Carlos Henrique Pinto! Coração, meu irmão, é só o BAMU! Mais um até de três minutos! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma